Vocês aí que acompanham o meu canal, hoje eu vou trazer mais um trechinho aqui da cidade de Andrelândia, Minas Gerais, para vocês verem. É uma cidadezinha pequena que está situada aqui no sul de Minas Gerais, entre Barra Mansa, São João Del Rey, é esse lugarzinho aqui, sabe, essa redondeza aqui, uma cidade que todo mundo conhece, então é bem no centro dessa cidade qual eu citei aqui. Essa cidade aqui, entendeu, de Andrelândia, é uma cidade gostosa, sabe, de passear. Então, tem muita gente que vem passear, mas não deixa de vir aqui no Cristo, entendeu? Que é onde você vê o panorama da cidade, assim, de cima a baixo. Onde vocês podem, por exemplo, vamos supor assim, e quer ver a cidade mais ou menos lá embaixo, tá vendo, ó, de baixo. A cidade está lá embaixo e aqui vocês estão uma boa altitude, entendeu? Bem alta mesmo. Então, essa cidade aqui, ela é bastante área de lazer, bastante lugar, assim, para a pessoa passear. Aquelas pessoas que gostam, sabe, de um lazer, de passar a cabeça, que quer vir passear em uma cidade e, às vezes, você nunca veio aqui, então, sempre vai ser uma novidade. Olha, olha, eu vim lá de baixo aqui, ó, tem umas pedras aqui, ó, como vocês estão vendo aí, ó, eu vim lá de baixo, lá pelas pedras, ó, subi ali, um paráquio em cima, como vocês estão vendo aí, ó. Então, essa cidade aqui, ela cresceu bastante e eu tô aqui, entendeu, esfriando um pouco a cabeça aqui, que eu vim de São Paulo cantar, né, aí tem, um pedido para as crianças ficar, aquele parquinho lá, entendeu? E tem bastante banco aqui, ó, para as pessoas sempre estar aqui para espalhecer um pouquinho, né? Então, é uma cidadezinha gostosa, ela é uma cidade pequena, não é cidade grande, não é barulhenta. O único barulho que vocês vão ver aqui, pessoal, ó, é da Sinfonia dos Pardais. Bastante pardal aqui, bastante canário da terra aqui, hoje em dia é protegido, né? Então, ninguém pode mexer com esses pássaros aqui que vocês estão vendo aí. E aqui também tem bastante área verde, bastante cuidado para a pessoa passear se ela quiser. Hoje está um tempo, como vocês podem ver, ó, está um tempo meio limbrado, entendeu? Então, parece que está tendo chovendo aqui, está tendo uma garoazinha assim, mas está gostoso, viu? Está bem fresquinho aqui hoje. Aí, como vocês estão vendo aqui, ó, eu vou aproximar mais aqui da estátua do Cristo aqui, e eu estou num dos lugares mais altos da cidade aqui, ó, onde vocês podem, podem ver daqui do alto a cidade por inteiro, entendeu? Essa região aqui todinha aqui, ó, cidade por inteiro, lá, esse baixão lá, está vendo? Ó, aqui, ó, vocês vão verificar a matriz de cima, tá entendendo? Então, daqui de cima dá para vocês verem essa área todinha aqui, ó, está vendo? Eu só estou mostrando para vocês. Então, é uma parte dentro da cidade. E onde também dá para vocês verificar essa parte aqui que não existia, está vendo? Essa área aqui, ó, não tinha não. Quando eu morava aqui, essa área aqui não tinha não. Então, essa área aqui para vocês verem que a cidade está se escondida a sua frente. Conforme vai passando, ela vai aumentando de tamanho. E se acaso alguém quer passear um pouco aqui, ou mesmo, quer descansar, esfriar um pouco a cabeça, essa cidade grande aí, só barulho de carro, de máquina, e o único barulho que vocês vão ver aqui é isso daí, ó. Quase não vê barulho de carro, somente barulho de pássaro, né? Então, daqui de cima aqui dá para vocês verem mais ou menos como que é isso daqui, ó. Tem uma área assim de vazio aqui, gostosa de ficar aqui. Então, para vocês que não conhecem essa cidade aqui, agora estou mostrando um pedacinho dela para vocês. Para um pouco a gravação. Porque a garota aumentando aqui, pode danificar o meu celular, né? Mas é isso daí, pessoal, ó. Quando vocês estiverem disponíveis, quiser conhecer um pouco da cidade de Andrelândia, Minas Gerais, é só vir nessa região aqui, ela fica situada no sul de Minas. Aqui, eu estou na região de... Andrelândia, Minas Gerais. Veio aqui no alto do Cristo. Um lugar bastante alto, né? Estou fazendo aqui só esse pequeno vídeo aqui para vocês verem um pouquinho da cidade de... de onde eu nasci. Então, ela deu uma crescidinha boa aqui, né? Eu estou aqui fazendo uma visitinha aqui. Pessoal que gosta muito de andar a cavalo, as mulecadinhas. Entendeu? E essa parte aqui é uma parte bem alta. Olha, eu vim daqui de baixo, ó. Está vendo? Subindo. Vim daqui de baixo. Vou mudar até um pouquinho a minha câmera aqui para vocês verem. Então, eu vim nessa parte daqui de baixo aqui, ó. É um pouco alta, né? Para a gente subir aqui. Não é qualquer pessoa que sobe aqui, não. Parte bem elevada aqui, ó. Está vendo? Aquela área ali de onde eu vim. Então, é bastante alta ali, ó. Então, não é qualquer pessoa que sobe aqui, não. Aí, eu estou subindo aqui mais um pouquinho aqui para mostrar para vocês um pedacinho, né? Da cidade de Andrelândia, Minas Gerais. De onde, de vez em quando, eu venho aqui para dar um passeio. Gente, até cansa um pouquinho. Aqui, ó. Eu estou no Alto do Cristo. Como vocês verem aqui, ó. Está vendo? Tem essa estátua aqui, assim, ó. Do Cristo aqui. Entendeu? Para vocês verem que eu estou na cidadezinha chamada Andrelândia, Minas Gerais. Então, deixa eu focalizar melhor aqui. Estou gravando com o celular aqui, mas é difícil mostrar. Aqui, vocês estão vendo ali o Cristo ali de Andrelândia. Que é uma estátua do Cristo. E eu estou aqui dando o meu passeio aqui. É um passeio legalzinho, viu? Não é férias, não. Às vezes, de vez em quando, a gente tira um pouco do tempo e começa a passear por aqui. Como vocês verem também, essa área aqui, ó. Ela cresceu bastante, está vendo? Essa área aqui, quando eu morava aqui, não tinha, não. Então, ela cresceu bastante, essa área aqui, ó. Como vocês estão vendo, assim, essa área aqui. Então, aqui tem um espaço muito bonito aqui. Às vezes, a pessoa vem aqui para passear um pouco e fica aqui no alto do Cristo, aqui passeando um pouquinho. Que é um lugar que sempre, qualquer pessoa, né? Que quando vem aqui, eles começam a passear aqui nessa área aqui. Que é a área do Cristo aqui em cima, né? Onde eu vou mostrar para vocês a cidade praticamente inteira. Para vocês verem daqui de cima, que é um ponto mais alto da cidade de Andrelândia, né? Um dos pontos mais altos. Para vocês verem, aqui, vou dar um giro aqui de 360 graus aqui, para vocês verem. Está vendo? Então, não está aparecendo a estátua do Cristo todinho aqui, mas vocês têm mais ou menos uma noção, né? Da cidade daqui do alto. Onde a gente, muitas pessoas que vêm aqui, vêm passear. E é isso daí, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou mais além um pouquinho. Eu vou aqui debaixo, aqui, da estátua do Cristo aqui. Vou mostrar para vocês, mais próximo aqui. Como que é aqui em cima? Aqui em cima é gostoso. É um lugar gostoso para passear, entendeu? Então, eu estou aqui, ó, debaixo aqui do estátua do Cristo. Ela é bem alta aqui, ó. Eu vou dar uma filmada aqui de cima, abaixo, para vocês verem. Aí, ó. Eu estou aqui, ó. Ela é bem alta. E dá para vocês terem uma noção. Agora, daqui de cima, eu estou ao lado aqui da espada do Cristo aqui. Vou mostrar para vocês, ó, a cidade. A cidade lá embaixo, lá. Tá vendo? Lá embaixo, ó. A cidade. Então, ela é... Aqui, eu vou dar um giro aqui para vocês verem. Onde fica essa cidade aqui? Ela fica entre... Vamos supor assim, se fosse um lugar que vocês conhecem, né? Ela fica entre Parra Mansa, Juiz de Fora e São João del Rei. Ela fica no meio. Essa cidade de Andrelândia aqui. Então, enquanto vocês estiverem um tempinho, vem passear aqui. Aqui é legal, aqui é gostoso, aqui, sabe? Para passear, para descansar um pouco a mente, né? Então, tem uma área de lazer muito bonita aqui. Completa aqui para a gente ficar aqui. Para a pessoa que, às vezes, gosta de descansar um pouco a cabeça, né? Aí, vem aqui, faz uma leitura. Ou, desfruta, né? Essa paisagem bonita, entendeu? Essa cidade aqui chamada Andrelândia, Minha Gerais. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Boa tarde, pessoal. Aqui, eu estou na região de Andrelândia, Minha Gerais. Deu aqui no Alto do Cristo. Um lugar bastante alto, né? Estou fazendo aqui só esse pequeno vídeo aqui para vocês verem. Um pouquinho da cidade de onde eu nasci. Então, ela deu uma crescidinha boa aqui, né? Eu estou fazendo uma visitinha aqui. Pessoal que gosta muito de andar a cavalo, as molecadinhas. Entendeu? E essa parte aqui é uma parte bem alta. Olha, eu vim daqui de baixo, ó. Está vendo? Subindo. Vim daqui de baixo. Vou mudar até um pouquinho a minha câmera aqui para vocês verem. Então, eu vi essa parte daqui de baixo aqui, ó. É um pouco alta, né? Para a gente subir aqui. Não é qualquer pessoa que sobe aqui, não. Parte bem elevada aqui, ó. Vem, ó. Olha a área ali de onde eu vim. Então, é bastante alta ali, ó. Então, não é qualquer pessoa que sobe aqui, não. Aí, eu estou subindo aqui mais um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Um pedacinho, né? Da cidade de Andrelândia, Minas Gerais. De onde, de vez em quando, eu venho aqui para dar um passeio. A gente até cansa um pouquinho aqui, ó. Eu estou no alto do Cristo. Como vocês verem aqui, ó. Está vendo? Tem essa estátua aqui assim, ó. Do Cristo aqui. Entendeu? Para vocês verem que eu estou na cidadezinha chamada Andrelândia, Minas Gerais. Então, deixa eu focalizar melhor aqui. Estou gravando com o celular aqui, mas é difícil mostrar. Aqui vocês estão vendo ali o Cristo ali de Andrelândia. Que é uma estátua do Cristo. E eu estou aqui dando o meu passeio aqui. É um passeio legalzinho, viu? Não é férias, não. Às vezes, de vez em quando, a gente tira um pouco do tempo. E começa a passear por aqui. Para vocês verem também. Essa área aqui, ó. Ela cresceu bastante. Está vendo? Essa área aqui, quando eu morava aqui, não tinha, não. Então, ela cresceu bastante, essa área aqui, ó. Como vocês estão vendo assim, essa área aqui. Então, aqui tem um espaço muito bonito aqui. Às vezes, a pessoa vem aqui para passear um pouco. E fica aqui, no alto do Cristo, aqui passeando um pouquinho. Que é um lugar que sempre, qualquer pessoa, né? Que quando vem aqui, eles começam a passear aqui nessa área. Que é a área do Cristo aqui em cima, né? Onde eu vou mostrar para vocês a cidade praticamente inteira. Para vocês verem daqui de cima, que é um ponto mais alto da cidade de Andrelândia, né? Um dos pontos mais altos. Para vocês verem. Aqui. Vou dar um giro aqui de 360 graus aqui. Para vocês verem. Está vendo? Então, não está aparecendo a estátua do Cristo todinho aqui. Mas, vocês têm mais ou menos uma noção, né? Da cidade daqui do alto. Onde a gente... As pessoas que vêm aqui, vêm passear. E é isso daí, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou mais além um pouquinho. Eu vou aqui debaixo aqui da... É a estátua do Cristo aqui. Vou mostrar para vocês mais próximo aqui. Como que é aqui em cima. Aqui em cima é gostoso. É um lugar gostoso para passear, entendeu? Então, eu estou aqui, ó. Debaixo aqui da estátua do Cristo. Ela é bem alta aqui, ó. Eu vou dar uma filmada aqui de... De cima, abaixo, para vocês verem. Aí, ó. É isso daqui, ó. Ela é bem alta. Aqui dá para vocês ter uma noção. Agora, daqui de cima... Eu vou ao lado aqui da estátua do Cristo aqui. Vou mostrar para vocês, ó. A cidade. A cidade lá embaixo, lá. Está vendo? Lá embaixo, ó. A cidade. Então... Ela é aqui. Vou dar um giro aqui para vocês verem. Onde fica essa cidade aqui. Ela fica entre... Vamos supor assim. No lugar que vocês conhecem, né? Ela fica entre Parra Mansa, Juiz de Fora e São João del Rei. Ela fica no meio. Essa cidade é Andralândia aqui. Então, quando vocês tiverem um tempinho de passear aqui. É legal. É gostoso aqui, sabe? Para passear. Para descansar um pouco a mente, né? Então, tem uma área de lazer muito bonita aqui. Completa aqui para a gente ficar aqui. Para pessoas que às vezes gostam de... De descansar um pouco a cabeça, né? Aí vem aqui. Faz uma leitura. Ou desfruta, né? Essa paisagem bonita. Entendeu? Dessa cidade aqui chamada Andrelândia, Minas Gerais. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Boa tarde, pessoal. Aqui eu estou na região de Andrelândia, Minas Gerais. Entendeu? Aqui no Alto do Cristo. É um lugar bastante alto, né? Estou fazendo aqui só esse pequeno vídeo aqui para vocês verem. Um pouquinho da cidade de... De onde eu nasci. Então, ela deu uma crescidinha boa aqui, né? Eu estou aqui fazendo uma visitinha aqui. Pessoal que gosta muito de andar a cavalo, as molecadinhas. Entendeu? E essa parte aqui é uma parte bem alta. Olha, eu vim daqui de baixo, ó. Está vendo? Subindo. Vim daqui de baixo. Vou mudar até um pouquinho a minha câmera aqui para vocês verem. Então, eu vim dessa parte daqui de baixo aqui, ó. É um pouco alta, né? Para a gente subir aqui. Não é qualquer pessoa que sobe aqui, não. É uma parte bem elevada aqui, ó. Está vendo? A área ali de onde eu vim. Então, é bastante alta ali, ó. Então, não é qualquer pessoa que sobe aqui, não. Aí, eu estou subindo aqui mais um pouquinho aqui para mostrar para vocês um pedacinho, né? Da cidade de Andrelândia, Minas Gerais. De onde, de vez em quando, eu venho aqui para dar um passeio. Olha, a gente até cansa um pouquinho aqui, ó. Eu estou no alto do Cristo. Como vocês verem aqui, ó. Está vendo? Tem essa estátua aqui, assim, ó. Do Cristo aqui. Entendeu? Para vocês verem que eu estou na cidadezinha chamada Andrelândia, Minas Gerais. Então, deixa eu focalizar melhor aqui. Estou gravando com o celular aqui, mas é difícil de mostrar. Vocês estão vendo ali o Cristo ali de Andrelândia. Aqui é o estado do Cristo. E eu estou aqui dando um passeio aqui. Um passeio legalzinho, viu? Não é férias, não. Às vezes, de vez em quando, a gente tira um pouco do tempo e começa a passear por aqui. Como vocês verem também, essa área aqui, ó. Ela cresceu bastante, está vendo? Essa área aqui, quando eu morava aqui, não tinha, não. Então, ela cresceu bastante, essa área aqui, ó. Como vocês estão vendo, assim, essa área aqui. Então, aqui tem um espaço muito bonito aqui. Às vezes, a pessoa vem aqui para passear um pouco e fica aqui no alto do Cristo, aqui corteando um pouquinho, que é um lugar que sempre, qualquer pessoa, né, que quando vem aqui, eles começam a passear aqui nessa área. que é a área do Cristo aqui em cima, né? Onde eu vou mostrar para vocês a cidade praticamente inteira. Para vocês verem, daqui de cima, que é um ponto mais alto da cidade de Andrelândia, né? É um dos pontos mais altos. Para vocês verem, está aqui. Vou dar um giro aqui de 360 graus aqui, para vocês verem. Está vendo? Então, não está aparecendo a estátua do Cristo todinho aqui, mas vocês têm mais ou menos uma noção, né? É da cidade daqui do alto, onde a gente tem as pessoas que vêm aqui, vêm passear. E é isso daí, vocês estão vendo aqui, eu vou mais além um pouquinho. Eu vou aqui debaixo aqui da estátua do Cristo aqui, para mostrar para vocês mais próximo aqui. Como que é aqui em cima? Aqui em cima é gostoso, é um lugar gostoso para passear, entendeu? Então, eu estou aqui, debaixo aqui da estátua do Cristo, ela é bem alta aqui, eu vou dar uma filmada aqui de cima, abaixo, para vocês verem. Aí, olha, isso daqui, olha, ela é bem alta, para vocês terem uma noção. Agora, daqui de cima, eu vou ao lado aqui da estátua do Cristo aqui, vou mostrar para vocês a cidade, a cidade lá embaixo, tá vendo? Lá embaixo, olha, a cidade, então, ela é isso aqui, eu vou dar um giro aqui para vocês verem. Onde fica essa cidade aqui? Ela fica entre, vamos supor assim, no lugar que vocês conhecem, né? Ela fica entre Parra Mansa, Juiz de Fora e São João del Rei, ela fica no meio, essa cidade de Andrelândia aqui. Então, quando vocês tiverem um tempinho, vem passear aqui, é legal, é gostoso aqui, sabe? Para passear, para descansar um pouco a mente, né? Então, tem uma área de lazer muito bonita aqui, completa aqui para a gente ficar aqui, para a pessoa que às vezes gosta de descansar um pouco a cabeça, né? E aí, vem aqui, faz uma leitura, ou desfruta, né? Essa paisagem bonita, entendeu? Essa cidade aqui chamada Andrelândia, Minha Gerais. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.